Valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Começando o sorteio da Loto Fácil, bola preta 07. Preta 07. Bola azul 05. Azul 05. Loto Fácil. Com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite, bola verde número 13. Verde, 13. Loto Fácil, último sorteio da noite. Boa sorte para você. Mais um número chegando, bola verde 03. Verde 03. Bola verde número 23. Verde 23. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loterias Caixa, já pensou? Bola cinza 08. Cinza número 08. E aí está marcando, o prêmio está acumulado. Já pensou? Bola cinza 18. Cinza número 18. O globo segue girando, você chamando a sorte chegando. Vem sorte, vem sorte. Bola marrom 24. Marrom número 24. Bola azul 25. Azul número 25. Você de olho em cada detalhe, por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola branca número 20. Branca 20. Já foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Bola branca número 10. Branca 10. Vem sorte, vem sorte. Bola vermelha 01. Vermelha 01. Na Loto Fácil você ganha o prêmio acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola amarela 12. Amarela número 12. A nossa transmissão ao vivo direto do Espaço da Sorte em São Paulo. Mais um número chegando. Bola laranja 09. Laranja 09. E pode ser agora a emoção da sorte batendo na sua aposta. O 15º e último número da Loto Fácil. Bola vermelha 11. Vermelha número 11. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 3.016 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 07, 05, 13, 03, 23, 08, 18, 24, 25, 20, 10, 01, 12, 09 e 11. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.